Mais um ano, como o senhor vai encarar esse ano? Esse ano na realidade tem um desafio grande, é um ano de eleição, possivelmente um ano mais curto em função da dedicação de alguns parlamentares dessa casa à sua própria campanha, mas nós esperamos continuar esse ano fazendo o que já começamos no ano passado, sendo um mandato propositivo, construindo projetos, apresentando projetos, votando matérias importantes para a cidade de Salvador e dando todo o suporte do Legislativo para que o Executivo continue realizando as grandes obras que tem feito na cidade de Salvador, promovendo uma grande transformação na nossa cidade. Vereador, como o senhor analisa, como o senhor enxerga esse primeiro ano de mandato do vereador Leopratis, presidente Leopratis? Surpreendido, apesar de conhecer o vereador, o presidente Leopratis, estudamos juntos durante um período na UFBA, saber da sua capacidade, do seu empenho, da sua dedicação, da sua competência, mas muito surpreso, porque aqui nessa casa ele conseguiu não apenas fazer um bom mandato, mas conseguiu ir além, conseguiu deixar um legado de um ano de mandato, um mandato democrático, respeitando as diferenças, mas construindo com situação e com oposição o melhor caminho na medida do possível, óbvio, existem questões ideológicas aí que separam os dois grupos, mas ele como presidente, como grande juiz dessa casa, soube muito bem separar o seu posicionamento pessoal para assumir o posicionamento jurisdicional, de comandar essa casa com muita dedicação, com muito empenho, e assim muito surpreso e muito feliz por fazer parte dessa legislatura e sob o comando dessa grande figura que é o vereador Leopratis.